O nome dos 9 cachorros de Silvio Santos vai te surpreender. Que Silvio Santos é muito criativo, todos nós sabemos. Com mais de 60 anos na frente das câmeras, o apresentador já fez de tudo. A maioria dos quadros de seus programas foram criados por ele mesmo. Mas você sabia que ele tem 9 cachorros e ele brinca com eles todos os dias. O nome deles foi escolhido pelo próprio apresentador e são pra lá de engraçados. Gorda, Max, Farofa, Tito, Tita, Bolha, Orelhinha, Medrosa e Xuca, a mais velha de todas. E a favorita de Silvio. Quando o apresentador tira férias e vai para os Estados Unidos, onde possui uma casa há muitos anos, sempre leva sua cachorrinha favorita. Até por conta dela ser mais velha e poder ficar doente, por sentir falta do apresentador. Quem tem animais de estimação sabe que eles também sentem falta de seus donos.